Fala gurizada! Aqui tá falando, sou eu, Tietos Na verdade não, tô falando que sou eu Tá ligado? Tamo aqui pra mais um vídeo No canal, não Hoje não é roleta Quem assistiu o vídeo anterior sabe aí Basicamente, saiu aí Temporada nova, eu TIGAS de picas, batalha de time Ranqueado 3v3, por causa disso Eu voltei a jogar com O Orion, então velho Eu resolvi gravar o Orion hoje, tá ligado? Eu ia deixar pra outro dia, mas vamos gravar hoje Porque, tá ligado? Tá mais que na hora de um vídeo de Orion Afinal, Battle Pass Season 5, rapaziada Tá aí, tá ligado? Saiu ontem as armas, não gostei muito Mas ainda assim, eu tenho um pingo de esperança Na BMG de eles fazerem um negócio bom Eu sei que eles conseguem Então, mano, falando do Orion, velho Orion é tipo, eu diria que é o meu main Vou até colocar uma fotinha aqui, ó Pronto Entre ele e o Rayma, eu gosto mais de jogar De Rayma, porém, não vou mentir que eu jogo Muito melhor de Orion, tá ligado? Então ele é sim, meu main É a minha legend com nível mais alto Nível 51 aí E cara, o Orion é muito Bom Não dá pra você falar que ele é ruim Dá pra você falar a verdade Ele é uma legend de ouro Todo ouro gosta de usar o Orion Todo spammer, na real, é uma legend Que chama a rapaziada Nova Tipo, ele chama a atenção da rapaziada Tanto que foi por isso que eu comprei ele, na verdade Além dele ser barato na loja Pra quem tem Xbox ou PS4, ele já vem, eu acho Eu jogo com o Orion desde quando eu comecei a jogar Brawlhalla, eu acho Ah, tu tá me copiando Acho outro main pra você, velho É o Orion Sério? Todos os personagens da área, vocês escolhem logo o Orion Tem até um vídeo aí que eu postei no meu canal de Estilto Que eu uso ele, tipo, lá no começo Ainda já tava com ele no 27, eu acho Por aí Enfim, eu gosto bastante Eu tenho bastante skin pra ele, ó Tem o Orion Aralto Orion Atômico Dubs fala que essa skin é feia Ela é feia, mas eu não acho feia, tá ligado? Orion Metadev Orion Kabuto Que é a skin mais bonita dele, diria eu E o Black Knight Que é o crossover Enfim Eu vou jogar com o Orion Kabuto Na verdade, foi com esse pick aqui, ó Que eu peguei platina pela primeira vez Mas eu vou jogar com o Kabuto E eu gosto de jogar com a destreza Porque Destreza é bom Tá, eu acho que eu tô enrolando demais Vamos pro Re iniciou a season Então, tipo, tá caindo cara ruim contra mim É perfeito pra gravar vídeo Tipo, é muito perfeito Cara, falando sobre o Orion Eu preciso mostrar os replays Antes de eu decidir gravar o vídeo Pra vocês entenderem Porque eu decidi gravar o vídeo Ó O Orion Eu uso ele bastante Por causa da lance, velho Porque lance É uma arma muito gostosa de jogar É muito fácil também Só que assim Eu vou ser sincero Eu não sou Melhor que o Tigas No Rocket Lens Eu queria ser melhor que o Tigas Mas o Tigas é muito bom de Rocket Lens Rapaziada O Dubes também Ele é bem bom Não diria que eu sou o melhor de Rocket Lens Que ele Porque, tá ligado? Eu sou o pior dos casas Caso você não tenha percebido Enfim Vai ser bem Só eu ganhando Esse vídeo aqui Mas enfim Porque os caras que tá caindo Não favorecem muito não Falando das Cigs do Orion Eu nem vou usar o modo Trainer Eu vou falar com esse cara aqui mesmo As Cigs de Spear deles São muito boas Essa aqui É muito boa pra afastar E pra matar também Pega o cara de surpresa A gente tem essa aqui também Oh, errei Tem essa aqui também, ó Que ela é bem boa pra afastar o cara também E matar É, zero dificuldade Deixa eu mostrar aqui pra vocês o replay Mano É, velho 1 minuto e 10 Tá, olha essa partida Esse giro era muito ruim, velho Deu até dó dele Quero que vocês vejam isso aqui Cara, isso aqui é praticamente um zero to death Praticamente um zero to death Mas voltando a falar do Orion As Cigs dele, tá ligado São muito boas Eu vou jogar com o Aralto agora Pra quem tá ligado aí O Orion é a terceira Legend do jogo Antes era pra ser Volst Tá ligado o nome dele Eu acho da hora esse nome Volst eu acho que era melhor que Orion Mas enfim As Cigs dele são bem boas Essa aqui é muito boa Caralho Esse aqui é um Platininha Que se acha por ganhar Deve ter pegado Platina Essa Cisla Esse cara Oi Tem essa Neutral Sig Que, cara Essa Neutral Sig é muito boa Ela é muito boa pra Tipo, o Orion É claramente uma Legend Muito pra iniciante Porque As Cigs dele São muito Fáceis pra finalizar Tipo, é muito Você é louco Morri primeiro As Cigs dele As Cigs dele São bem Pra finalizar Tá ligado Todas elas Você faz um ataque leve E um ataque E faz a Cig E finaliza Só pra isso que serve Essa Cig Não sei, tá ligado Tem Cig De Legend Que serve Mas as do Orion Eu acho que são todas Pra finalizar Essa Essa E essa Deixa eu jogar agora Com esse cara aqui Que esse cara É um Platininha chato E ele usou machado Então o machado Vai ser meio bosta De counterar aqui Rapaziada Não morreu não Filho da Fácil Não seja um tóxico Ele tá com A Spear da Alpina Mano Eu fazia muito isso Que eu fiz agora Quando eu era noob Eu fiz de burrice Tá rapaziada Foi proposital A burrice aí Foi proposital Tá Fica tranquilo aí Mas mano Eu fazia isso muito De segurar A Sight SIG De Hot Lens Na Edge Isso é muito Idiota A coisa mais idiota Que alguém pode fazer É segurar essa Sight SIG Achando que vai matar Meu Deus Não faça isso Se você tem sorte Você vai matar Mas cara É burrice Esse cara aqui Me deu mais um trabalho Eu achei que ia caicar Só ruim nesse vídeo Mas esse cara aqui Me dá uma skin aí Mas lógico que não Você tá me vendo Com um cara de Velho rico Claro Tá Agora eu vou jogar Com Metadev Cara Eu paguei 13 reais Nesse skin Foi muito entancável Eu não sei se Esse é o preço mesmo De uma Metadev Ou se o cara Que vendeu foi burro Paguei 13 reais No Metadev Que não tão dando mais Tá ligado Então sei lá Eu acho que foi Foi uma boa Uma boa troca O Orion é uma lenda Muito boa Velho Não tem Não tem como Tancar o Orion Não velho O problema do Orion É igual o Undertale Por exemplo Oxi Quando eu falo que O Orion é bom Eu falo a lenda Mas tipo O Orion é muito bom mesmo Velho Porque o que ferra o Orion São os players Igual o Undertale O que ferra é a comunidade O Orion ele tem Um status bom Ele tem uma destesa Muito boa Na verdade Só não é melhor Que a do Shang Pra jogar de Spear Mas ele tem Hot Lens E a destesa dele Ajuda bastante Na Hot Lens Uh Como é que o cara Deu o dodge Do True Rapaziada Ah não Não é True Isso aqui Olha lá Tá vendo Essa seguia É muito boa Pra finalizar Eu achei Intancável O fato de darem Essa skin Da Kaia Que é logo A skin que o Tigas Tem Tá ligado Bem no vídeo Que ele Tipo Logo a skin Que ele tava usando No vídeo Que ele me zoou Por ter comprado Uma skin Que deram de graça Na Amazon Achei um pouco Irônico Rapaziada Ai Vou tomar outro pau Rapaziada Se bem que eu ganhei Daquela Aquela brin Então não conta Não vai ser outro pau Não Cara Kaia É muito chato Kaia não Arco Rapaziada Rapaziada Vou jogar sério Toma Essa skin nunca pega Ela nunca pega Mas não vale a pena Espamar ela Mesmo ela Não pegando Porque não pega Tá ligado Não vale a pena Espamar Porque ela tem um Ela tem Um Um tempo Muito merda Pra voltar E dá pro cara Me punir fácil Uh Por que não pegou Velho Nossa Tem essa skin Cala a boca Caraca Tem a neutral skin Que mano Aquela neutral skin É muito boa Ela também É bem difícil De punir Porque Eu já tentei punir E aí tomei Pra baixo Assim Porque Tá ligado Ela tem dois ataques Ela pega pra cima E depois Tum Pra baixo Aquela skin é bem boa Mas eu não vou perder Pra essa caia aqui Não rapaziada Se eu perder É porque eu deixei Só pra deixar isso claro Tem player Que simplesmente É difícil de levar ele Pra fora da Edge Com a Hot Lens Tá ligado O cara O cara não deixa Eu levar ele Pra fora da Edge Se eu moscar Eu morri Rapaziada Olha lá Tá vendo Mosquei Ah Mosquei O Shimaki aí Deu um pau Na rapaziada Pra finalizar Eu vou jogar agora Vou jogar de Black Knight Black Knight também É muito um pico Um dos melhores Crossovers aí Que mentira Black Knight é da hora Mas não é muito criativo Tá ligado Eu só tenho Porque é pro Orain Tá ligado Se fosse pra outra Legend Eu não comprava não É que Tá ligado O Orain Só tem um crossover Inclusive aí Velho Tavam especulando Que ia lançar Marceline Pro Volkov Se lançasse Ia ser muito fico E eu compraria Toma É suado Porque Quando reseta a Season É muito aleatório Tipo É muito aleatório Pode cair um cara muito ruim Na outra cair Tá ligado O Lopes Ou então o Wes Salvei o Wes Tem hora que eu consigo Fazer as mitadinhas Pra fora da Edge Tem hora que eu só não consigo Tá ligado Fácil rapaziada Essa partida aqui Nem conta Tá ligado Essa partida aqui É pra vingar o Kuchimaki Que ganhou de mim Otário Aí Nossa Eu deixei rapaziada Cara Sei lá O Orain é muito bom Acho que não tem mais o que falar sobre ele Se fosse pra dar uma nota Coisa que eu não faço em vídeo nenhum Ou já devo ter feito Eu daria um Um oito Vai Oito de dez Tá bom Tipo assim O Orain O único problema dele O único Acho que o único real problema dele É a comunidade É a comunidade No caso Todo mundo que vai de Orain Rapaziada Acha que é Spammer Que é noob Mas nem sempre né Rapaziada Tem que ver aí Quem você tá chamando de noob Então tá ligado Eu acho que é isso Sem mais Enrolations aí Pro Orain Legend muito boa Usem ele Tá ligado Então é isso O Orain Eu acho que É uma Legend muito boa Vocês tem que usar ele Ele é muito bom E usem a Artemis também Adversário número um Do Orain Custode Entre a Artemis e o Orain Assim Eu preferiria o Orain Até porque eu Jogo mais com o Orain Mas Cada um Cada um Tá ligado Então é isso Valeu por assistir Se inscreve No Jeishito Se inscreve No Jebicas No Equipe Noob Que é o canal do Jebicas E tchau rapaziada Eu Tigas Tiago Ventura E mais 297